O cidadão é tocado no momento que ele entende o valor. Então, hoje, se a gente, aqui, por exemplo, que é uma mata ciliar de um córrego, que é o córrego Bandeira, se o cidadão passa a viver essa mata, ele participa, ele passa pela mata, ele convive, ele vê o conforto ambiental, ele vê animais como os macaquinhos, ele passa a ser tocado pela importância do ambiente. Então, ele consegue passar a atuar na conservação. Então, ele se preocupa em não jogar o lixo em lugares inadequados, ele consegue preocupar com a preservação das matas e cobrar mais do poder público que sejam preservadas essas matas. Eu acho que é com a educação ambiental que a gente consegue que o cidadão se envolva.